Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Poder Legislativo de Bento Gonçalves. A Câmara de Vereadores promove, nesta noite, a sessão solene que irá homenagear, com outorga de portaria de louvor e agradecimento, a Gásper Montanhismo pelos seus 15 anos de atividade. Registramos as autoridades que estão compondo a mesa principal. Senhor vereador Márcio Pilotti, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, presidindo esta sessão. Senhor secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Bento Gonçalves, Gustavo Esperotto, neste ato representando o prefeito Guilherme Pazim. Senhora vereadora Neylene Lunelli, autora da homenagem, e senhor Fabiano Esperotto, proprietário da Gásper Montanhismo. Nossa saudação às demais autoridades que prestigiam esta solenidade. Senhora vereadora Marlen Pelicioli, senhores vereadores Moisés Escusseu Neto, Paulo Cavalho Paco, Moacir Camerini, o senhor Raquete, o vereador Nunes e vereador Gilmar Pessuto. Saudação também a todos os colaboradores, admiradores e aventureiros que ajudaram a construir a história da Gásper Montanhismo. Saudamos também as demais autoridades. Isamara Bull, técnica em turismo da Secretaria Municipal de Turismo, e Silvia Aibel Perusso, do jornal Design Serra. Ofícios justificando a ausência. Por motivos de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente, os vereadores Valdecir Rubo, professor Clemente, Carlos Posa e Valdemir Marini não se fazem presentes nesta solenidade. Neste momento, passamos a palavra ao primeiro secretário desta Casa e presidente desta sessão, vereador Márcio Pilotti, que fará a abertura oficial da solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Nossa saudação a todos que vieram prestigiar a sessão solene em homenagem a Gásper Montanhismo pelos 15 anos de atividade. Saudação também ao secretário Gustavo Esperotto, neste ato representando o seu prefeito municipal, Guilherme Pazin, também a vereadora Nelene Lunelli, autora desta merecida homenagem. Demais vereadores, vereador Moisés Escurso, seu neto, vereador Paco, vereador Gilmar Pessuto, vereadora Marlen, vereador Nunes, vereador Raquete, vereador Moacir Camerini. Demais colaboradores, admiradores, aventureiros, pessoal da Gásper, que trabalha lá na empresa, autoridades já citadas no protocolo, também a Isamara Bull e também a Sílvia Aibel Peruso. Imprensa e público presente. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves. Invocando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos a sessão solene do dia 28 de agosto de 2015 e convido a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional e, na sequência, o hino rio-grandense. A Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves A Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves A Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves Música 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 Em tempo gostaríamos de saudar Francine Boijink, representante da Rádio Difusora 890. A M também presente nesta sessão. A portaria de louvor e agradecimento é uma distinção que esta casa outorga a pessoas, entidades, empresas ou associações que se destacam por suas ações em favor do crescimento do município, tornando-se merecedores do reconhecimento comunitário. O projeto de resolução, que deu origem à homenagem a Gasper Montanismo, foi idealizado pela vereadora Neylene Lunelli e contou com a subscrição e aprovação dos demais 16 vereadores, resultando no projeto de resolução número 10, de 16 de maio de 2015, que diz. Música 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 A Gasper Montanismo, a Gasper Montanismo, trabalha com a prática de esportes radicais, organizando aventuras em toda a região da Serra, sobretudo em Bento Gonçalves. Ao proporcionar aventura a grupos de amigos, escolas e empresas, a Gasper fomenta o turismo do município, dando mais uma opção aos amantes da natureza. Além disso, a empresa oferece o serviço de educação experiencial ao ar livre, também conhecido como outdoor training, uma metodologia educacional em que a ação e reflexão se complementam. A Gasper oferece experiências transformadoras ao mesclar a interação intensa entre os participantes com desafios na natureza, desenvolvendo elementos como liderança, trabalho em equipe, comunicação, integração e motivação. Há cerca de quatro anos, surgiu a ideia de construir uma estrutura fixa de aventuras para atender o público do município e turistas, fortalecendo assim o turismo no nosso município. Desta forma, nasceu o Parque de Aventuras da Gasper, que está localizado na Rota Rural, em Cantos da Eulália, em torno de uma imensa parede rochosa, conhecida pela maioria como o Paredão da Eulália. Foram dois anos de muito trabalho e dedicação para a conclusão das estruturas do parque nos moldes idealizados pela empresa. Em 12 de outubro de 2013, ocorreu a inauguração do espaço, que atualmente oferece uma série de atividades esportivas e de aventura, como rapel, escalada artificial, tirolesa, paintball, arvorismo, atividades empresariais e passeio de quadriciclo. O local alia a infraestrutura e segurança necessária para dar todo o conforto aos visitantes, com a integração total com a natureza e as belas paisagens da linha Eulália. No primeiro ano de atividade, o parque recebeu mais de 12 mil visitantes, e outros 10 mil aventureiros visitaram o local apenas no primeiro semestre deste ano. Cabe ainda mencionar que a Gásper Montanhismo conta com uma equipe de instrutores em constante atualização para dar toda a segurança aos visitantes, sem privá-los das emoções do esporte de aventura. Neste momento, chamamos para o seu pronunciamento a idealizadora desta homenagem, vereadora Neilene Lunelli, vice-líder da bancada do PT nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esta Casa. Saúdo o presidente em exercício, meu colega vereador Márcio Pilotti, bem como meus nobres colegas vereadores, vereadoras, nosso secretário de esportes e homenageado de hoje, Fabiano Esperotto. Também quero saudar, em especial na noite de hoje, todos que fazem parte da família Gásper. Não poderia começar meu pronunciamento sem antes me reportar, alguns anos atrás, melhor, há mais de 20 anos atrás, comecei a minha carreira de professora na Escola de Ensino Médio Alfredo Aveline. E durante todos os anos maravilhosos que fiquei na escola, passaram por mim centenas e centenas de alunos, dentre eles um menino, diria um pouco diferente, Fabiano Esperotto. Alunos que marcam por serem estudiosos, outros por serem tímidos, outros por serem inquietos. Mas o caso de Fabiano se encaixa somente na última alternativa. Fabiano sempre foi um menino diferente dos demais. Onde tinha aglomeração de alunos, lá estava ele. Me lembro até hoje, às vezes, que foi chamado à diretoria da escola. E às vezes, que seus pais também vieram até ela. Não pela falta de respeito com colegas e professores, porque ficar sentado uma manhã inteira na sala de aula não era o seu forte. No entanto, se chamavam o Fabiano para competir em interséries e organizar eventos, lá ia ele com toda disposição. Era um líder nato. Me lembro também que gostava muito de participar das aulas de educação física, onde eu, que era professora dele, percebia que tinha o dom para o esporte. Falar do nosso passado faz parte da nossa história, pois se hoje estamos aqui, foi porque nossa caminhada nos permitiu isso. Hoje, me orgulho muito de poder ter participado de alguma forma da tua linda trajetória, pois hoje percebo que este menino rebelde, de sorrisos cativantes, se tornou um grande empreendedor, reconhecido pelo Brasil afora. Motivo este de estar aqui prestando esta merecida homenagem para você e toda a família Gasper. Sabemos também que os ínculos mais fortes, que unem os seres humanos, são desenvolvidos na família. E é neste momento que quero deixar meu reconhecimento à família do homenageado. A sua mãe Marlene, seu pai Valdir, a irmã Letícia, a esposa Liliane e seus avós, tios, primos. E tenho muito orgulho dessa sua família maravilhosa, que vocês formam e que continuem apoiando e prestigiando o trabalho que o Fabiano vem desenvolvendo. Levem adiante o seu projeto, pois parte das nossas vidas investimos e apostamos no ser humano. Isso é o que há de mais lindo em nossas vidas, amar ao próximo. Quero aqui deixar também um agradecimento especial a todos aqueles que construíram a história Gasper e que hoje também se fazem presentes. Bruno, Sabrina, Cassiano, Diego, Jonathan, Ronaldo, Maurício, Afonso, Juliano, Liliane, Jonathan, Rafael, Thaís, Márcio, Cléder, Gilson, Adriana, Maurício, Ricardo, Thiago, Márcio Garbuio, Sandro, Anderson, Alex, Henrique, Gabriel, André, Vitor, Rafael, Jeremias, Jean e a nossa pequena Júlia. Também aqui a família Mejolaro. E tem mais dois personagens que fazem parte lá do parque, que eu estive até lá, é a Maia, os labradores, o Fabiano e a Unaí. Então, toda essa família está de parabéns. Saibam que todos vocês também são responsáveis pelo sucesso da Gasper. De uma forma ou de outra, deixaram sua marca. Querido homenageado e sempre aluno, continue nesta linda caminhada. Exercendo seu trabalho com ética, amor e, sobretudo, responsabilidade. E lembre-se, uma pessoa de sucesso é aquela que consegue realizar seus sonhos e objetivos. E o que se deseja com determinação hoje, se tornará realidade no dia de amanhã. Devemos acreditar que nossos pensamentos se realizam, sim, e tudo o que temos é criarmos um círculo virtuoso, onde cada ação positiva vem, na verdade, de um desejo positivo que tivemos anteriormente. Acreditemos em nossos sonhos e não tenhamos medos de realizá-los. São cinco palavras que anorteiam a nossa vida e nossas ações no mundo. O amor, a dedicação, a família, o empenho e o acreditar. Fabiano, saibas que tanto o Poder Executivo quanto esta Casa, sentem-se orgulhosos em prestar esta homenagem, sendo essa forma de prestar nosso reconhecimento a você, pois merece, afinal, você é um vitorioso e sua trajetória de vida muito nos orgulha. Estás de parabéns, de parabéns à família Gasper e toda a nossa comunidade de Bento Gonçalves. Caro homenageado e demais colaboradores, levem consigo nosso carinho e admiração e saibam que estaremos sempre de braços abertos para recebê-los. Mais uma vez, um forte abraço e sucesso a todos, a homenageado e a família Gasper. Obrigada. Passamos agora à outorga oficial da homenagem. Convidamos a vereadora Neylene Lunelli para que faça a entrega da portaria de louvor e agradecimento para o senhor Fabiano Esperotto, representando a Gasper Montanhismo. A vereadora Neylene Lunelli para que faça a entrega de um ramalhete de flores para a esposa do senhor Fabiano Esperotto, a senhora Liliane Nunes, como forma de homenagear a todas as mulheres que fazem parte da Gasper Montanhismo. pedimos que o secretário Gustavo Esperotto e também o presidente desta sessão, o vereador Márcio Pilotti, se posicionem para a porta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado por ter sido meu aluno Lembre-se sempre que a lei da vida é ser feliz Estou aí te aplaudindo de coração e espírito Abraço da prof. Eliana Passarinho Grande Fabiano Esperotto Sempre o admirei por sua determinação e seriedade Atuando em uma área não convencional Ainda lembro das buscas de área para implantar o parque Na época era só um sonho Hoje é uma linda realidade Parabéns e siga com o sucesso de sempre Conte comigo para o que precisares Forte abraço, Ivane Favaro Convidamos para sua manifestação Em nome do Executivo Municipal O Secretário de Juventude, Esporte e Lazer De Bento Gonçalves Senhor Gustavo Esperotto Uma boa noite a todos Primeiramente gostaria de saudar Nosso presidente em exercício Márcio Pilotti A vereadora Neylene Lunelli Estendo minha saudação a todos os vereadores aqui presentes E aproveitando o vereador a parabilizar pela iniciativa E a lembrança deste merecido homenagem Ao Fabiano Esperotto Gostaria de estender a minha saudação A minha prima e aos meus familiares A toda a família Esperotto E saudar também o Juliano e o Dandi Estendendo essa saudação a todos os componentes da Gasper Que atendem não só os turistas Mas as pessoas aqui de Bento Gonçalves Que vão ao parque E vocês são os verdadeiros guerreiros Junto ao lado do Fabiano Que fazem o parque andar dia a dia E principalmente o final de semana Trabalhar o final de semana não é para qualquer um Então queria estender meu cumprimento E agradecer em nome do Poder Público Municipal Todo o trabalho que vocês fazem Não só para a população Mas para os turistas de todo o Brasil e do mundo Em nome do prefeito Guilherme Pazim Fabiano a gente venha trazer não só o nosso agradecimento Mas ratificar aquilo que nós falamos Na inauguração do novo parque Que nós tínhamos certeza do sucesso Porque vocês são pessoas sérias Batalhadoras E desde que a gente se conheceu Não se faltou respeito em nenhum momento Não só pessoalmente Como também profissionalmente E nós não tínhamos dúvida nenhuma Do sucesso não só do parque Mas da Gasper para o município E num momento como a gente vive De uma crise mundial E principalmente no Brasil O turismo na nossa cidade Ameniza muito isso E nós devemos muito Ao turismo esportivo E ao turismo do nosso município Para o nosso município estar passando Tão bem por uma crise econômica Que nem hoje E vocês fazem parte disso Então o nosso agradecimento Em nome do Executivo E a todos vocês Que a Gasper viva para sempre Muito obrigado E uma boa noite Convidamos neste momento Para sua manifestação Em nome do Poder Legislativo O senhor primeiro secretário Desta Casa Legislativa E presidente desta sessão Vereador Márcio Pilotti Uma boa noite a todos Cumprimento de modo especial A vereadora Neylene Lunelli Proponente desta merecida homenagem Ao secretário Gustavo Esperotto Hoje Esperotto tem bastante Na mesa e também na plateia Representando o senhor prefeito Guilherme Pazin Em especial ao Fabiano Esperotto Que representa aqui a Gasper E também foi meu aluno Mas ele já foi meu aluno Já grandinho Então ele não incomodou tanto Quanto na época da Neylene O Fabiano foi meu aluno Na faculdade No curso de Engenharia de Produção E lá ele era bem crítico Crítico ele era bastante Porque eu trabalhava a área do cálculo E um dia eu disse para ele Mas não combina nada com engenharia Com cálculo O cara que faz aventura Esporte etc Mas está aí Está aí o resultado do sucesso Eu estive presente também Na inauguração do parque E realmente é um local belíssimo Cumprimento os meus colegas vereadores Agradecer pela honra De conduzir a sessão Principalmente quero agradecer Ao vereador Gilmar Pessuto Que é o vice-presidente dessa casa Que me concedeu a honra De presidir Esta sessão solene A todos os vereadores A imprensa Ao público Que nos assiste É com imensa alegria Satisfação e orgulho Que presido Esta sessão solene Na data de hoje Onde o Legislativo Bento Gonçalvense Concede Esta portaria de louvor E agradecimento A Gasper Montanhismo Pelos 15 anos De dedicação A prática de esportes radicais Por meio da iniciativa Da vereadora Neylene Lunelli Que foi aprovada Por unanimidade Nesta casa A Gasper Montanhismo É uma empresa jovem Construída com muito trabalho Por também jovens empreendedores Que mostram um pouco Do que é a força Trabalhadora De Bento Gonçalves Essa cidade pujante E crescente Que tem se mostrado Matriarca De grandes líderes Grandes empresários E grandes pessoas Os produtos Que a Gasper oferece Que é a aventura O contato com a natureza E as belezas naturais Os desafios impostos Em suas atrações Sejam elas No seu novo parque Inaugurado em 2013 Ou nos serviços Que prestam Desde o início Traduzem A necessidade De uma sociedade Moderna E economicamente Desenvolvida E cada vez mais Urbanizada Com esse desenvolvimento Cada vez mais Nos distanciamos Da natureza E da essência Do ser humano Que são as emoções E sensações Cada vez mais Vivemos em uma selva De pedras Cercados por prédios Ruas E veículos ruidosos E precisamos Mais do que nunca O contato Com a natureza Deixando de lado Os muros Das casas As paredes Dos condomínios Para nos aventurarmos Em meio A natureza Trocando A agitação Urbana Pela adrenalina Proporcionada Pelos esportes Radicais Trocando Os muros De tijolos Pelo paredão De pedra O famoso Paredão Da Eulália Os carpetes Das casas E escritórios Pelo gramado Dos campos Dessa forma São iniciativas Como estas Que transformam O nosso cotidiano Os treinamentos Empresariais Por exemplo Transmitindo liderança Trabalho Em equipe Motivação Oferecidos Pela Gasper Reforçam O empreendedorismo Local E fazem as pessoas Vencerem Desafios Pessoais Tornando-as Melhores Empresários Ou profissionais Em suas áreas De atuação Além do esporte Do lazer E da educação Experimental A Gasper Também é um dos Impulsionadores Do turismo Local E tem atraído Visitantes Dos mais variados Locais Diria Do estado Do Brasil E que está do mundo Para Bento Gonçalves Visitantes Estes Que vem aqui Conferir Nossas paisagens E encontram Principalmente O Paredão Da Eulália Onde está Localizado O parque Este turismo Senhoras e senhores Também Colabora Com nossa Economia local E é mais Um dos benefícios Que a Gasper Montanhismo Traz para Bento Gonçalves Por isso É muito Justa Esta homenagem Que ora Prestamos Este reconhecimento A estes jovens A este jovem E a esta Jovem Empresa Que em seu Adolecer Já mostra Que será Uma empresa Adulta Muito em breve E que continuará Acolhendo os frutos Do trabalho E dedicação Do empreendedorismo Mostrando Que é preciso Se aventurar Encarar Os desafios Para que possamos Crescer E nos desenvolver Como sociedade Como cidade E como Cidadãos Parabéns Parabéns Fabiano Esperotto Parabéns A toda Sua equipe Da Gasper A família Gasper Continue Este belo Trabalho De tornar Nosso dia a dia Uma aventura Constante Muito obrigado Convidamos Agora Para o seu Pronunciamento O senhor Fabiano Esperotto Procretário Da Gasper Montanismo Boa noite Boa noite a todos Saúdo O presidente E meu professor Márcio Pilotti Secretário E meu professor De academia Esperotto E saúdo A minha professora E vereadora Neylene Lulele Dessa forma Saúdo Todos os vereadores Demais autoridades Citadas no protocolo Saúdo em especial A minha equipe Minha família E os meus amigos Que hoje estão aqui presentes No ano de 95 Quando Num grupo escoteiro A gente resolveu Pegar umas cordas E começar a descer Uns paredões A gente não tinha A dimensão Que isso tomaria Para o turismo Demorou anos Até a gente Criar confiança Conseguir levar Uma pessoa Para fazer um rapel Em algum local E aí pelo ano De 2000 Começa a se pensar Nisso de uma forma Profissional Começa a se ter Equipamentos Se ter Disposição De instrutores E a gente começa A pensar Que isso aí Podia ser proporcionado Para a comunidade Em eventos E tudo mais E dali por diante A gente começou A trabalhar Nessa época Também Um grande nome Do turismo De aventura Em Bento Gonçalves Ele não foi um nome Do turismo de aventura Talvez não saibam Mas o seu Tarciso Michelon Que trouxe o primeiro Bote de rafting Para começar A descer o Rio das Antas Colaborou muito Para o desenvolvimento De empresas De turismo de aventura Aqui em Bento Gonçalves Porém Existia um contra Que Nesse tempo todo A gente desenvolveu A região A gente divulgava Toda a região Mas como um todo Pois esses esportes Eram levados Para demais cidades Ao redor de Bento Gonçalves Então o rafting Era em Nova Roma O rapel Era na cascata Do Marins Em Cotiporã E assim por diante E ficava um pouco Vago O nosso público De Bento Gonçalves Que às vezes Não conseguia O turista Praticar um esporte Porque não tinha Agendamento E tudo mais Então no ano De 2010 Com a ideia De construir um parque A gente botou a mão Na massa Para construir O parque de aventuras Em 2013 A gente conseguiu Felizmente inaugurar ele E agora Destinar ele Ao Bento Gonçalves Até O parque Ele passa A perder um pouco O nome E por aí Ele não está sendo chamado De parque de aventuras Da Gasper Ele já é com o nome Parque de aventuras De Bento Gonçalves Já começou a levar O nome da cidade Para fora Além do Apoio Da nossa Mídia local De toda a imprensa Local A gente também Já esteve presente A nível nacional Divulgando a cidade E os esportes De aventuras Então Primeiramente Eu gostaria De agradecer Também A todos os vereadores Que Quando a Neylene Propôs Essa portaria Eu estava assistindo E todos foram Unânimes Depois também Fiquei sabendo Que nem sempre É unânime Uma portaria Então Fiquei muito agradecido A todos os vereadores Que não se opuseram E Isso aí Eu fico muito honrado Até alguns Que eu não conhecia Grande parte conheço Mas eu fico muito agradecido Por isso Eu tenho um agradecimento Especial Para fazer Essa noite Que eu queria Parabenizar Que hoje Está de aniversário A minha irmã Que colabora Pela empresa A esposa Do meu avô E também O meu avô Hoje completando 80 anos As três pessoas Estão de aniversário Exatamente hoje Gostaria de Além de toda a minha família O meu avô 80 anos Sempre foi um grande Exemplo a mim Por ser sempre Uma pessoa muito honesta E muito correta Sempre me deu Bons conselhos E me apoiou bastante Também Na criação do parque Bom Eu não sou muito bom Em discursos Pessoal Mas Eu gostaria De agora Pedir para que Eu preparei Uma lembrança Para os nossos vereadores E eu gostaria De pedir Para primeiramente A Júlia Trazer aqui Para mim Uma lembrança Juliana Ajuda ela Essa flor Eu quero entregar Para você Para o Fina Helene Que Foi colocada Dentro de uma bota Que lá na colônia A gente lembra Que as nonas Colocavam As flores Aproveitavam As botas velhas Para colocar as flores E mantê-las dentro Mas a ideia A ideia A ideia Dessa bota É que você continue Caminhando Sempre em frente Vencendo sempre Os desafios Obrigada 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 Agradecimentos Eu peço também que os nossos condutores entreguem uma lembrança, que é um porta-retrato para todos os vereadores, e vocês vão perceber que nesse porta-retrato tem algo especial, que é um local reservado para foto de vocês lá no parque. Então, uns já visitaram, uns já se aventuraram, e eu espero que todos estejam presentes. Pode ser aqui na frente. Obrigado. 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 E, por fim, eu gostaria de agradecer novamente ao Poder Público, que prestou essa homenagem à nossa empresa, à nossa equipe, lembrando que todos esses anos a gente sempre teve o apoio do Poder Público, dentro do possível, todas as administrações sempre apoiaram muito bem o Turismo Aventura, por ser um diferencial. Nesses últimos anos, também, a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Turismo têm apoiado muito na divulgação do parque, em tudo que é possível. Então, um agradecimento especial a todo o Poder Público e à Câmara dos Vereadores. Obrigado. Em nome do Poder Legislativo, nosso especial agradecimento às autoridades e convidados que se fizeram presentes a esta homenagem. Demos por encerrada a sessão solene de outorga de portaria de louvor e agradecimento a Gásper Montanhismo, com o hino Bento Gonçalvense. Pedimos aos vereadores e autoridades que compõem a mesa principal para que permaneçam no plenário para a foto oficial do evento. Tenham todos uma boa noite. Gásper Montanhismo, com o Hino Bento Gonçalves, querida portada de paz, Gásper Montanhismo, com o Hino Bento Gonçalves, querida portada de paz, Salve esta terra fecunda que a mão divina criou, E com trabalho e fé bem profunda, e o milhante desbravou Vento Gonçalves ferida, meu desejo é teu progresso Presente de fronteira ótima, do tribunal do universo Nome de grande vulto, que o Rio Grande soube honrar Meu rincão é o meu culto, do Brasil é meu altar Uvas de várias castas, enriquecem a região Com teu doce vinho afastas, as mágoas do coração A ti, meu melhor carinho, linda capital do vinho Vento Gonçalves, querida portada de paz Reais, terra escoante de vida, origem de nós Vossos pais, Pedro Gonçalves, querida portada de paz Reais, onde o vinho borbulhante Jorra, jorra em cascadas reais Salve esta terra fecunda, que a mão divina criou E com trabalho e fé bem profunda, o milhante desbravou Vento Gonçalves, querida, meu desejo é teu progresso É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo É rete de fronte e diga o tipo, no tribunal do universo